Vamos aqui pensar lá na atividade 5 que está no caderno do aluno, na versão estendida, eu peguei lá do caderno do professor, tá bom professores? Lá tem uma produção, lá tem uma atividade de produção escrita de um texto de opinião. Eu coloquei aqui uma coisa que vocês já sabem bem, não é? Qual é a estrutura do texto, artigo de opinião. Ele discorre a respeito de um determinado assunto em que apresenta uma estrutura básica, por exemplo, a introdução, os exemplos, a discussão a respeito do assunto e dos exemplos, o desenvolvimento e a conclusão. Galera, presta bem atenção, antes de eu pontuar ali bonitinho o que está lá, tem um caminho, entendeu? Quando a gente fala assim, é produção, aliás, uau, legal. Quando a gente fala assim de produção, é texto, técnica, redação técnica, técnicas de redação, é porque a gente tem um caminho, uma trilha. Se você segue esse caminho, essa trilha e vai encadeando as ideias, vai colocando coesão e coerência no seu texto, não tem como você não ter uma nota de oito para cima, tá bom? E aí, para as cabeças lá do exame, dos testes que você estiver enfrentando. Então, você tem um caminho, você sempre começa por uma introdução, não é? O parágrafo introdutório, o parágrafo padrão que dá início ali sempre mostra os caminhos que você vai percorrer, aí depois você dá uma exemplificação, você sempre se usa de exemplos, até quando a gente falou o que que são argumentos, quando a gente quer usar, fazer uma boa argumentação, a gente tem que dar bons exemplos, que sejam fatos que comprovem aqueles argumentos. A discussão a respeito destes exemplos, que eu sei comentar, eu sei discutir sobre eles, eu não vou só jogá-los ali, eu vou tecer comentário sobre eles, depois eu vou desenvolver a minha tese, a minha ideia e, por fim, eu concluo. Quando é no artigo de opinião, até numa redação do Enem, a gente coloca ali algumas proposições, algumas sugestões ali de resolução daqueles problemas, porque geralmente artigos de opinião são em cima de problemáticas, não é, professora? Sim, eu tenho questões polêmicas, opiniões diversas sobre o mesmo assunto. Isso. Cadê o texto? Questões polêmicas. Questões polêmicas, porque nós devemos pensar acerca delas, tá bom? E aí a gente volta ali, ó, pro slide. Após a leitura colaborativa, porque lá no material vocês iriam ler em roda, dentro da sala de aula, mas eu vou ler com a Tayana, tá bom, Tayana? Você lê um parágrafo, eu vou ler um. Então a gente vai ler um texto que você vai conhecer mais sobre o texto de opinião. E aí a gente vai observar bem a estruturação desse texto, que ele foi bem escrito, a apresentação do tema, que é a tese, a forma como os argumentos foram desenvolvidos e a forma como a pessoa finalizou. Bora começar, Tayana? Um texto um pouco grande. Mas aí eu peço, alunos, que vocês leiam, acompanhem com a gente aí bem bonitinho cada parágrafo. E aí eu vou tentando pontuar, à medida que a gente for trocando aqui, eu vou tentar pontuar, olha, tá vendo aí um exemplo, aí ela tá discutindo sobre um exemplo, ela tá defendendo uma tese. Só pra vocês já perceberem por quê. Na verdade, eu acho que 70% dos alunos que aqui estão no chat hoje já treinaram artigo de opinião. No primeiro, no segundo bimestre. Aliás, aqui no Centro de Mídia a gente tem um vídeo, bem no primeiro bimestre, falando sobre artigo de opinião. Por quê? Porque lá no primeiro bimestre já tinha habilidade pra trabalhar com isso, tá bom? Então, no terceiro a gente volta, aí no quarto a gente arremata, porque trabalha-se bastante com isso, tá? Vamos ao texto. O título é Os impactos da pandemia na vida escolar dos brasileiros. Começa, Tayana. Então, vamos lá. A pandemia de coronavírus se assolou no mundo em 2020. Deixará, por muitas décadas, marcas indelíveis no sistema educacional do Brasil. Apesar de já existir algum debate sobre esses impactos na vida escolar dos jovens brasileiros, essa discussão ainda está na superfície. Olha que interessante. Isso daí é a introdução. Tá vendo como é dentro da introdução de um texto de artigo de opinião, gente? Ela coloca ali já algumas opiniões, mas ela lá no finalzinho, quando ela fala assim, essa discussão ainda está na superfície, eu quero só que vocês prestem atenção que esse final vai estar lá na finalização. Então, quando você faz uma introdução, você basicamente diz qual é o caminho que você vai percorrer nesse artigo de opinião, tá bom? E ela já apresenta ali o problema, né? É justamente. Ela está apresentando o problema. E isso, eu acho que a introdução é tão importante quanto todo o texto. Eu acho que eu fazia com os alunos, gente, na sala, dentro das aulas, né? Quando a gente estava lá no espaço físico da escola, eu fazia oficinas de parágrafos de introdução. A gente fazia uma semana inteira só de introdução. Eu apresentava lá, né? A questão polêmica, a gente conversava sobre e tal. E aí, eles iam fazendo, tá? E aí, me devolviam. Aí, eu pontuava, reescreva. Aí, era a hora de reclamar. Eu tenho que fazer de novo? Tem! Toda escrita é uma reescrita. Eu sempre falo isso. E aí, na terceira vez, na terceira aula que eles pegavam ali, ah, que tá legalzinho, redondinho. Daí, dali, iam partir. Ah, isso daqui eu vou usar um exemplo, disso daqui eu vou desenvolver e isso daqui vai ser a minha finalização. Mas por quê? Porque na introdução já tenho que ter, como se fosse, gente, todo o planejamento do seu texto. Eu apresento ali o problema, a questão polêmica, como a Tatiana diz. A ideia, né? A ideia principal, a tese, a opinião a ser defendida. E também apresento como eu quero finalizar aquilo. Qual é a minha opinião geral sobre o assunto? Bora ver como que ela vai continuar? Vou partir. Alguns estados da União, separadamente, adotaram medidas paliativas visando menorizar o prejuízo de aprendizado, que certamente vai atingir o grande contingente de estudantes em todo o país. O Estado de São Paulo, já no princípio do isolamento social, organizou uma ferramenta virtual a fim de atender tanto alunos quanto professores em suas demandas de ensino à aprendizagem. E essa pessoa que está escrevendo, Tatiana, ela vai fazer, na hora, no momento que ela vai fazer os exemplos, ela não pega e coloca só em um parágrafo, quer ver? Ela vai indicar aqui o que o Estado de São Paulo vai fazer e ela vai dar o exemplo agora. Leia. Vamos lá. O Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, CMSP, chega até a casa de alunos e professores, sem necessidade de internet, com aulas e formações de todas as áreas disciplinares constantes no currículo paulista. Foi um exemplo, não foi? Exato. Concreto. Isso, ela pegou um exemplo. Agora ela vai desenvolver isso. É verdade que esse aparato nem de longe substitui o calor das aulas presenciais e a tão necessária afetividade apregoada por Henri Valon, mas pior seria se não existisse. Há estados onde os alunos precisaram se deslocar temporariamente até a escola para buscar material físico, visto que não se organizaram políticas que viabilizassem qualquer recurso à distância virtual e online. Olha só. Além de ela dar o exemplo do Centro de Mídias, ela colocou fatos ali, ela explicou com fatos, porque isso a gente pode comprovar que realmente, como foi a distribuição de materiais, que eles foram ali, ela fala assim, eles tiveram que se deslocar até a escola para recolher o material. Isso daí aconteceu. Tem notícias. Dificultou muito, né? É, e tem notícias que podem comprovar isso, não é? O que ela está falando, né? Aí ela fala ali, dá um exemplo do Henri Valon. Ela fala, né? Dá um nome ali. Dá um nome que é aí o tipo de argumento. Conhecido, se a gente joga no Google e fala. Argumento. Calma, Tainha. Você já está dando um entregador. Um tipo só. Falei qual é. Continua, Tainha. Continua. Vamos lá. Nos rincões do Brasil, as crianças simplesmente ficaram sem estudar, dadas as impossíveis distâncias para chegarem até lá os recursos de ensino, considerando-se o momento de reclusão, quando a ordem primeira era não sair de casa. Agora ela já vai mudar um pouco de assunto, né? Olha lá. O futuro há de cobrar do Brasil e a falta de importância dada a essa questão. Principalmente porque estamos em face de 2 milhões de professores afastados de suas aulas, tentando atender seus alunos remotamente. Mais de 50 milhões de alunos que até aquele momento só viam a tecnologia como meio de diversão. Há ainda 180 mil escolas fechadas, segundo dados do Ministério de Educação e Cultura, o MEC. Olha só o que ela fez aqui. Ela teceu exemplos agora, mas com mais dados. Esses dados a gente pode comprovar. A gente joga lá também, dá um Google no MEC e a gente vê lá quantas mil escolas estão fechadas. Se a gente jogar em portais confiáveis, capaz que a gente ache esses números. E ela sabe do que está falando, né? Sai do senso comum, eu ouvi dizer, eu ouvi o tio do Zap que falou e vai para o senso crítico, que é onde eu comprovo o que eu falo. O tio do Zap. Ótimo. Ela falou muito isso no terceiro. Isso. O tio do Zap sai repetindo. Ai, meu tio falou no WhatsApp. É isso aí, Tiana. Muito bem. É isso, gente. Olha, quando vocês estão aqui, no nono ano, escrevendo os artigos de opinião de vocês. E vocês, principalmente estando nesse contexto remoto, vocês ficam pensando, eu posso jogar no Google as informações para colocar no artigo? Pode. Deve. Deve fazer isso. Faça. Use todas as artimanhas que você puder para colocar fatos que não sejam do tio do Zap, para que sejam fatos realmente confiáveis. Porque quando você chegar lá no terceiro, aí lá você já vai ter todas essas habilidades mais bem aprimoradas. Porque lá, quando ele estiver prestando a FUVEST, o ENEM, de fato, né, Tiana, ele não vai poder jogar um Google na vida. Só que ele já vai ter tido mais leituras acumuladas. Mais base. Que hoje, no nono ano, a gente está formando. Então, se eu fosse você, quando a professora der o artigo de opinião, joga tudo lá e vai aprendendo como agregar essas boas informações, essas informações confiáveis no seu texto. Assim como é esse que a gente está lendo. Que a gente já já vai acabar. Agora a gente vai ver como é que ela finalizou. Porque ela foi lá, deu exemplos pregodados, foi desenvolvendo aqueles exemplos. Você viu que cada vez que ela jogava um exemplo, ela desenvolvia algo em torno daquele. Agora ela vai finalizar. Olha, como você só ficou com os pequenininhos, eu vou começar e você fica com um grandão. Tá bom, eu faço isso com o Mauro. É, aí agora vamos ver como é que ela vai finalizar. Vejam só. Assim, temos uma máquina educacional de proporções gigantescas que não conseguiu cumprir aquilo a que se propôs presencialmente. Quadro agravado diante da pandemia. Não há como esperar mais para se colocar na mesa de discussões os prejuízos de aprendizado que foram absorvidos por essa massa de crianças e jovens nesse fadídico ano de 2020. Isso precisa ser feito agora ou a conta se tornará impagável para este país, que já há muito tempo está em débito com a educação. Uau! Vocês viram que é bem um artigo de opinião. Ela colocou ali a opinião dela, só que é bem o que a Dayana me disse. Ela não colocou baseado no senso comum. Ela foi lá, apresentou dados. A argumentação dela ficou bem, assim, bem estruturada, não é? E aí a gente viu como ela finalizou. Ela amarrou de acordo com o que estava lá. Vou até voltar. Ela se posicionou, né? É. Presta atenção. O que está lá na última linha, lá na introdução dela. Ela disse, essa discussão ainda está na superfície. Lembra que eu falei para vocês? E aí lá na finalização, olha como ela fala. Ela vai lá e diz, não há como esperar mais, aí lá no final, se tornará impagável para esse país que já há muito está em débito. Há muito está em débito. Por quê? Porque esse assunto ainda tem muito para render. A gente ainda tem muito... Mônica. Muito que trabalhasse. Observação. Quando ela fala ali que há muito tempo está em débito, ela usa uma frase afirmativa, não sei como é que está aqui no nono ano, mas muitos alunos acabam. Ah, eu acho que fica meio fraco ali na escrita. Ela mostra a posição e ela usa uma frase afirmativa. Boa, boa, boa. Dá certeza no que fala, né? A Tayana hoje já está entrando naquela questão que a gente falou na semana passada, né? Dos usos ali dos elementos de coesão que a gente pode usar para fazer, né? As nossas referências. Lá ela falou, ainda está na superfície aqui, ela falou. Ainda está em débito, que há muito está em débito. Ela reafirma aquilo lá. É justamente isso. Ela não vai falar, eu acho que precisa melhorar. Ela não vai colocar algo que deixa ali como se fosse, sabe, fraco, um argumento fraco. Não, ela vai e afirma.